Eu acho que não existe algo na vida do homem que se compare ao que uma mulher passa durante o parto, assim, acho que o homem não tem um rito, um momento tão complexo e tão difícil quanto ele, ou tem, não sei, não tem, né? Eu acredito que nada se compara a essa experiência de você gerar uma vida, é algo, assim, impressionante, quando uma mulher tá grávida, ela começa a entender tudo o que acontece no corpo dela, o quanto isso é, depois você vê aquele bebezinho no teu colo, acreditar que tava aqui, né, na barriga, que você desenvolveu, que você gerou aquela vida, é algo único. Por isso que também é difícil pro homem ocupar o papel de pai. Às vezes é até cruel, né, a gente criticar tanto o papel do homem, porque de fato a sociedade, a cultura, fortalece muito no homem essa omissão que a gente falou antes. Porque o homem, além de não ter noção de como é, de fato, ao longo da história de vida dele, ele não é estimulado a exercer esse papel. Ele é estimulado a ser forte, viril, ganhar bem, ter sucesso profissional, e o homem que é muito voltado até pra questão emocional, hoje a gente tem uma realidade um pouco diferente. Mas que espaço que o homem tem pra falar muito como ele se sente emocionalmente? Dificilmente ele tem. Ele é criticado, ele é zoado pelos amigos se ele traz questões assim. É raro aquele amigo que você tem intimidade pra falar sobre isso. Então, culturalmente, ele é reforçado pra ficar nesse papel mais de omissão. E aí, quando o pai se torna pai, muitas vezes ele some um pouco do grupo de amigos, porque ele precisa se dedicar, e aí vem aquelas piadinhas. Virou babá? Né? Você virou babá agora? Nossa, agora é um mandado, só quer saber do filho, da mulher. E os outros amigos não tem nem ideia do que tá acontecendo na dinâmica da casa dele. Então, é pesado muitas vezes pro homem. Claro que hoje a gente tem a rede social, a gente tem livros, inúmeras ferramentas que o homem pode se apropriar mais do papel dele. Até deixar isso pra mulher, da mulher ficar conduzindo o homem, também é algo que onera a saúde mental dela nessa fase. Então, é pesado pra mulher, além de dar conta de tudo, ter que dizer pro marido tudo que ele precisa fazer, ou pro parceiro. Agora faz isso, agora faz aquilo. Então, o homem também precisa buscar isso. Mas eu entendo o quanto é difícil pro homem esse papel. Nesse mundo, assim, moderno, né, em que vivemos, eu acredito que algumas vezes aconteça uma má distribuição dos papéis, ou até uma inversão dos papéis, assim. Outras pessoas que já vieram aqui até falam sobre questão das polaridades, assim, tipo, da energia masculina, da energia feminina. Mas eu acho que numa linguagem mais científica se traduziria nos comportamentos. Tu acha que, de alguma forma, assim, essa, eu não sei, essa pluralização, assim, do mundo, assim, essa, meio que uma... Eu não sei me expressar bem, mas eu diria que, muitas vezes, eu vejo deficiências dentro de um relacionamento no que seria considerado o papel do homem e o papel da mulher, assim. Eu tenho uma visão mais conservadora em relação a isso. Mas o mundo está muito livre em relação a esses comportamentos e a esses papéis. Como tu vê isso? É que, quando a gente fala do papel do pai e do papel da mãe, não significa necessariamente um papel desempenhado por um homem e por uma mulher. A gente pode estar falando, por exemplo, de um casal homoafetivo, em que uma das pessoas vai desempenhar a função paterna e outra a função materna, que são funções diferentes. Mas é importante ter essas funções. Essa clareza, com certeza. A criança precisa das duas coisas. A função materna é uma função mais de afeto, de cuidado, de zelo, de proteção. E a função paterna é desse desenvolvimento de autonomia, de autoconfiança, de jogar a criança para o mundo. Então, não precisa necessariamente ser um homem e uma mulher, mas as funções precisam estar bem definidas. E essa questão da mulher ser o centro da família e do cuidado com as crianças, também é uma construção social. Não foi sempre assim. Não é uma construção biológica? Lá no século XVII, para você ter uma ideia, o filósofo Rousseau escreveu uma obra chamada Émilie, em que ele critica fortemente as mulheres, porque elas não cuidavam dos filhos dessa forma. Então, não foi sempre assim. Naquela época, existiam as figuras das amas de leite, que eram escravas que tinham filhos e que estavam em produção de leite. E elas amamentavam as crianças, não eram as próprias mães. Então, quando era uma família rica, uma família abastada, essa ama de leite vinha para a casa da família e ficava ali amamentando a criança. Nas famílias mais humildes, a criança era enviada para a casa da ama. Então, pensa, essa coisa que hoje a gente sabe das mães estarem perto dos seus bebês, da presença, nem acontecia. A ama era a mãezona de todo mundo. Nessa época, começou a haver uma... A mulher começou a tomar mais frente da família. O papel da mulher passou a ser mais central. E com isso, de alguma forma, colocou o homem num papel secundário. Então, isso não é uma coisa que as pessoas acreditam que sempre foi assim, que é natural, que é instintivo. Não, mas tem a ver com essa construção social. Então, de tempos em tempos, a sociedade também vai se reajustando, se adaptando. E quando a gente fala no século XVII, nossa, é muito distante. Mas numa linha do tempo da civilização, não é tanto tempo assim. Então, eu gosto de trazer essa informação até para as mulheres não se culpabilizarem tanto e entenderem que o pai é bem-vindo nessa relação. Então, cabe a elas também chamar o pai e dar espaço. Porque muitas vezes a mulher quer que as coisas sejam só do jeito dela. Ela não respeita o jeito do pai fazer as coisas. Então, eu quero que o meu marido dê banho. Mas tem que ser o banho como eu dou. E ele não vai dar o banho que você dá. Ele vai dar o banho do jeito dele. E aí, muitas vezes o homem se afasta desse papel, porque a mulher não aceita, não respeita. Então, toda vez ela fala, não, você não fez tal coisa, tinha que ser desse jeito. Até a hora que o cara fala, não, então não vou mais fazer. E isso é bastante comum. Então, a construção dessa relação paterna e materna precisa sempre ser permeada também pelo equilíbrio de ambas as partes. É claro que vai onerar sempre mais para a mulher. É natural isso até pela questão de que a mulher é quem gera o bebê. Mas o homem, sim, tem um papel fundamental e pode e deve fazer parte desse processo. A função dele é fundamental. Então, mesmo que seja um casal de mulheres, uma delas vai fazer esse papel mais de autonomia, de tirar a criança, jogar a criança para o mundo, né? Fazendo até uma... A criança não pode ter duas mães nem dois pais, sei lá. Quer dizer... Ela não pode ter só mãe ou só pai, né? Porque mesmo no caso de mãe solo ou crianças que crescem sem a presença do pai, por exemplo, sem a presença da mãe, vão ter figuras de referência na vida dela. Um avô, um tio, um amigo da família. Isso é importante. Não precisa ser especificamente o pai biológico, a mãe biológica, porque nem sempre é possível. Tem várias situações e vários contextos em que a criança não vai ter essa pessoa. Então, figuras de referência que possam exercer esse papel tão fundamental. E quando é uma mãe solteira, por exemplo, vamos supor que é uma mãe que não tem ninguém, tipo assim... É o caso de muitas... Muitas, né? É a realidade de muitas mães. Inevitavelmente, isso vai fazer falta no desenvolvimento dessa criança e na vida adulta. Ela vai ter algum tipo de prejuízo. No entanto, mesmo um casal tradicional vai deixar de atender necessidades dos seus filhos. Por quê? Nós temos muitas necessidades. Muitas. E cada criança, cada pessoa tem as suas. Então, ainda que você faça tudo que tá ao teu alcance, você vai falhar ou vai deixar de atender alguma coisa. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Então, não tem como a gente atender todas as necessidades, até porque nós temos as nossas. E pra atender as nossas, em alguns momentos, a gente vai negligenciar a necessidade de um filho. Então, quando eu saio pra trabalhar, por exemplo, o meu filho, ele queria que eu ficasse com ele, obviamente. Por que você trabalha, mamãe? Fica comigo, eu quero ficar com você. Senta só um pouquinho aqui, vamos brincar. Mas pra mim é importante o trabalho. Além da necessidade de trabalhar, tem também um valor pra atender as minhas necessidades de realização. E nesse momento eu vou frustrar meu filho. E faz parte de... Mas pra ele também é um aprendizado, né? Com certeza. A gente precisa frustrar, não propositadamente pra gerar sofrimento, mas frustrar os filhos no ambiente familiar, onde ele tem suporte, onde ele tá sendo cuidado, é muito importante pra que ele também se torne uma pessoa resiliente. Porque, do contrário, vai ser uma pessoa que vai ter muita dificuldade em lidar com a frustração. Limado, sei lá. Não vai ter limite. Então, isso, sem dúvida alguma, é fundamental. Gostou desse corte? Deixa o like, inscreva-se no canal. Tamo junto.